Por esse assassinato dessa jovem de 26 anos, lá na Zona Oeste de Aracaju, no Conjunto Dom Pedro, a gente vai agora lá para o Ministério Público Estadual, que realizou na manhã de hoje uma reunião para tratar sobre articulação da rede de atenção à saúde da mulher, com foco em mulheres vítimas de violência. Eu vou com Sara Medeiros, que está lá no Ministério Público, e vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Com você, Sara. Pois é, Ricardo. Vários órgãos ligados a essa rede de proteção participaram dessa reunião. Quem está sob o comando desse Centro Operacional de Combate à Violência às Mulheres é a doutora Elza Missano, a promotora de justiça. Doutora Elza, só me corrija, porque o nome correto desse Centro Operacional qual é? É o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Mulher do Ministério Público. É um órgão que visa integralizar, acompanhar a execução das políticas públicas do Estado, do município, em defesa da mulher. Então, não só acompanhar o desenvolvimento das políticas, mas também fazer propostas nesse sentido, em áreas específicas do atendimento à mulher, notadamente agora na violência contra a mulher. E também a interiorização, levar essas medidas aos colegas das cidades do interior do Estado para a adoção também da prevenção, principalmente dentro do eixo da prevenção da Lei Maria da Penha. Até porque a gente sabe que precisa que uma rede toda funcione, né? E o objetivo dessa reunião, justamente hoje, foi traçar essas estratégias? Exatamente. O Ministério Público está muito preocupado com esses índices alarmantes que nós temos acompanhado aqui no Estado de Sergipe. Então, essa reunião de hoje, ela visa a implementação de um projeto que já existe no Ministério Público, que é o Salve Mulher. Já existe o Salve da Criança e do Adolescente, o Salve do Idoso. E o Salve da Mulher, ele visa integrar a mulher numa rede de assistência. Aquela mulher que foi vítima de uma agressão, né? E o acolhimento inicial para o recebimento dos exames, as tratativas quando é relacionada à agressão sexual, aonde essa mulher é assistida, para que ela não seja revitibizada, ou seja, ouvida em diversos órgãos por diversas vezes, né? Em que haja um foco de atendimento centralizado. E depois, o acompanhamento necessário, que vai ser dado psicologicamente, né? E até mesmo ao empoderamento com convênios firmados, para que essa mulher tenha condição de sair dessa relação abusiva. e com dignidade. Então, o objetivo dessa reunião é justamente tratar essa mulher, não como estatística, né? Porque essa rede de proteção, na verdade, ultimamente ela tem apresentado estatísticas, com dados através dos índices de denúncia, né? Do aviso de violência, quando a mulher sofre, que vai para o UZ, para o Nestor Pifa, para o Fernando Franco, para uma unidade básica de saúde. Mas ela só está entrando como estatística. Mas o cuidado, a proposta é o acolhimento, a atenção que tem que ser dada. Essa mulher na rede tem que ser acolhida, atendida e tratada, justamente para que não tenha, novamente, um processo de ser vítima dentro de uma relação abusiva. Trabalhar também com a questão da prevenção é muito importante, né? Extremamente importante. Você tocou no ponto que é absolutamente necessário dentro da rede. Então, tivemos também uma reunião hoje importante, com representantes, inclusive, da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. Há um projeto, né? O 303 barra 2017. E nós estamos, já fechamos, com o prefeito do município de Aracaju, que irá sancionar a lei que determina e que dispõe sobre a levar para os jovens, crianças e adolescentes e jovens na rede básica do município, na rede básica de educação, né? Noções sobre a lei Maria da Penha. Então, hoje, nós já fizemos essa primeira prévia com o vereador responsável, discutimos o projeto, né? E, na próxima quinta-feira, dia 16, às 11 horas, o prefeito virá ao Ministério Público e irá fazer um ato simbólico para sancionar essa lei. Chamamos, já convidamos, então, as pessoas interessadas, aqueles que fazem parte do programa da rede também de assistência, porque é um elo de prevenção, que é um dos eixos da lei Maria da Penha, é prevenir. Vamos levar essas informações a essas crianças, adolescentes, jovens, né? Com relação à equidade de gênero, para que, desde cedo, já se trate com dignidade a mulher. Até porque, muitas vezes, essas crianças, esses adolescentes, eles já passam por isso dentro de casa e acabam achando que essa situação é normal, o que não é. Muito bem, exatamente. Não é somente para que eles tenham conhecimento da vivência e da lida diária, mas também em diagnosticar o problema. A questão é tão sistêmica, não é? Que, às vezes, ele pode achar que aquilo é natural, né? E ele está diante de uma relação que, muitas vezes, diz respeito ao pai e à mãe. Então, já é uma relação difícil, né? Então, quebrar esse eixo de conduta, né? Quebrar essa relação abusiva, não é uma obrigação só do Estado. Eu digo de uma maneira geral, Estado, município e contoente, né? Mas é uma preocupação nossa também. Se tem mulheres sendo mortas, agredidas, violentadas, é responsabilidade. A comunidade falhou também. Então, nós precisamos tomar conta dessa realidade, trazer essa mulher para o eixo, empoderar essa mulher, para que a gente consiga reduzir esses índices do Estado. É verdade. Muito obrigada, viu, doutora Elza, pelas sábias palavras sempre, né, Ricardo? Obrigado, doutora Elza Missano, Sara Medeiros, esse assunto que é de suma importância, porque eu não sei o que está acontecendo. A gente tem falado aqui sobre a cultura da paz do nosso Estado, principalmente, porque nos últimos dias tem sido alarmante o número de casos de violência contra a mulher. Infelizmente, alguns casos chegando à morte. Sobre isso, daqui a pouquinho eu vou falar com o diretor...